É o índio Vá, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar como que o mago foi se apaixonar Vá, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar como que o Furi foi se apaixonar Ei, divulga só isso Apaixona não, aqui é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão O índio te pega, te deixa alucinada Que fazendo a magia e tu fica toda molhada Então é hoje Tu escurinho, tu desce de perna Aperta que eu te taco, fica Desce, que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco, a magia e tu taca, da, cada Desce, que desce de perna Aperta que eu te taco, a magia e tu taca, da, cada Desce, que desce de perna Aperta que desce de perna Aperta que eu te taco, a magia e tu taca, da, cada Desce, que desce de perna aberta, que desce de perna aberta Que eu te taco, a magia, tu tá cada casa É o índio Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o mago foi se apaixonar Ah, tô enfeitiçado nesse teu olhar Pode acreditar, como que o Furi foi se apaixonar Ah, não apaixona não, aqui é só piranhão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ah, o índio te pega, te deixa alucinada Te fazendo a magia e tu fica toda molhada Ah, então é hoje Ah, tu escurinho, tu desce de perna aberta e eu te taco, fica Desce, que desce de perna aberta, que desce de perna aberta Que eu te taco, a magia, tu tá cada casa Desce, que desce de perna aberta Desce, que desce de perna aberta, que desce de perna aberta É que eu te taco, mas eu vou atacar na casa É o índio O índio ataca novamente Arruba milfinete O índio faz tendência a nego É a 2F Produções O Cria, você é foda É novo, é novo, é novo É o índio É novo, é novo Essa é nova Depois do baile, ninguém tá puto Vou arrastar aquela novinha Que droga bala e fica louca Tem que tomar uísque e tirar calcinha E se quiser essa novinha É só botar uma baleia Se quiser essa novinha É só botar uma baleia O final é o que parece Toda é só a saia, tia Toda é só a saia, tia Toda é só a saia, tia Henrique, divulga só É, 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 é Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Toma botadinha, toma botadinha Toma botadinha, toma botadinha Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha O Cria, você é foda É o índio O índio O índio ataca novamente A roupa é o final Depois do baile, ninguém tá puro Vou arrastar aquela novinha Que troca a bala e fica louca Tem que tomar uísque e tirar calcinha E se quiser essa novinha É só botar uma balinha Se quiser essa novinha É só botar uma balinha Se quiser essa novinha Sem final é o que parece Toda é só a saia, tia Toda é só a saia, tia Toda é só a saia, tia Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Faz de pé na aberta e dá aquela encaixadinha Uma botadinha, uma botadinha, uma botadinha Henrique Divulgações, o Moral de Irmão Brasil Uma botadinha, botadinha Pai de perna aberta e dá aquela encaixadinha Pai de perna aberta e dá aquela encaixadinha Pai de perna aberta e dá aquela encaixadinha Cria, você é foda Cria, Bia! É o índio O índio ataca novamente É o índio Eu sei o que eu tava pensando, eu fui te dar meu coração Meu coração Me abandonou, meteu o pé e deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passou, tô bem Sofri, chorei, passou, tô bem Se hoje tem baile no morro eu vou colar também Se hoje tem baile no morro eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca, é só pra machuca Vivendo tá revoado, índio taca nas maluca É só pra machuca, é só pra machuca Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca, é só pra machuca Vivendo tá revoado, índio taca nas maluca É só pra machuca, é só pra machuca É o índio O índio ataca novamente A roupa e o finate Não sei o que eu tava pensando Eu fugi da meu coração Meu coração Me abandonou, meteu o pé e deixou na solidão Na solidão Sofri, chorei, passou, tô bem Sofri, chorei, passou, tô bem Se hoje tem baile no morro eu vou colar também Se hoje tem baile no morro eu vou colar também Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca, é só pra machuca Vivendo tá revoado, índio taca nas maluca É só pra machuca, é só pra machuca Eu não vou mais sofrer de amor, vou voltar pro baile de rua É só pra machuca, é só pra machuca Vivendo tá revoado, índio taca nas maluca É só pra machuca, é só pra machuca É o índio O índio ataca novamente Arroba, eu se bate É o índio É o índio Turabinha, ae que gê no beat Grave tatuando, as bebês sarrando Melhores amigos, eu já tô postando Todo mundo perguntando o que que tá rolando Tô entendendo nada, geral tá se pegando Grave tatuando, que eu tô sarrando Melhores amigos, eu já tô postando Todo mundo perguntando o que é que tá rolando Tô entendendo nada, geral tá se pegando É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoado É só toma, toma e bota da janela É só toma, toma e bota que eu sou malvado É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoado Vai ser toma, toma e bota, bota nas malvada Vai ser toma, toma e bota, bota nas malvada É só toma, toma e bota que eu sou malvado Bota, bota, toma e morena é malvada Aí, pega hoje é bom É o índio O índio ataca novamente Arruba, eu finati Grave tatuando, as bebês sarrando Melhores amigos, eu já tô postando Todo mundo perguntando o que é que tá rolando Tô entendendo nada, geral tá se pegando Grave tatuando, que eu sarrando Melhores amigos, eu já tô postando Todo mundo perguntando o que é que tá rolando É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoado É só toma, toma e bota, bota na malvada É só toma, toma e bota que eu sou malvado É que todo dia rola a fita lá em casa A gente vira a noite só fazendo revoado Vai ser toma, toma e bota, bota nas malvada Vai ser toma, toma e bota que eu sou malvada É só toma, toma e bota que eu sou malvada Enrique, divulgações É o índio Hoje eu te pego novinha A lua é o nosso holofote Tô gostando dos caras de troca que te pega firme e tu sarra na gló Hoje eu te pego novinha A luz do luar Senta rebola gostoso Mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar E as estrelas conforme a se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apaixonar É o índio Hoje eu te pego novinha A lua é o nosso holofote Tô gostando dos caras de troca que te pega firme e tu sarra na gló Hoje eu te pego novinha A luz do luar Senta rebola gostoso Mas vai devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você A luz do luar E as estrelas conforme a se amar Vai ter que descer Vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar Se não vou me apaixonar É o índio O índio ataca novamente A roupa e o finance É o índio Triabinha Aê, que zido beat Kirigiririp, kiririp, 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 boy Ainda tem grana a fazer por aí Já não vai te ligar nem chamar pra sair Cada noite vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Trata o coração quebrado, fumando tá forte Tem várias vendas no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento é só ver nem comprar a malvá Enrique, divulgue só Tá, te assento do Lube com a cunhada Como vem, vem com gosto de hoje A mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Como é de prazer Preciso de amor não Eu já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem mó bubão Essa vista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueira Essa vista desconsiderando nega A nega é coração de gelar Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueira Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nas fode Depois fuma um balão Ficou com tesão No brilho do cordão Vem pense romance Ela só quer dar pão Quirigirirop Quiririrop 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 Tranquilão Fumando do pão Por aí Sempre na onda Eu não deixo a vibe cair Se quiser colar Venha só me seguir Mamamamababy O foda que eu e ela Era sal Era sal Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortal Viciou no meu fodo Estilo vetinho criminal Essa pista desconsiderando nega A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer isqueira Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Ficou com tesão no brilho do cordão É o índio É o índio Ficou com tesão no brilho do Ficou com tesão no brilho do Tipo droga Cê me vicio Sua ausência Causa bichinência em mim Percebi isso ontem Depois que você se arrumou E foi embora Entendo que você teve que Enrique Que dá pra saudade ficar mais gostoso Quando você volta Porque cada dia que passa Você só fica mais gostosa Dá vontade de comentar Assina foto no vídeo que tu posta Te como de ladinho Falo no ouvidinho As coisas que tu gosta Como você preferir Só relaxa e goza Cara na cara No pelo e na pele Vou fuzentando Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada muda Você merece Mara na cara No pelo e na pele Portos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve E nada amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual não vi Duvido que algum outro cara Te come e te fode assim Eu duvido que outra garota Rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem um macete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor então fala que tu é minha Vamo admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de pinta E fala que tu é minha Vamo admitir que nós combina Vamo admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de pinta Cara na cara, no pele e na pele Corpos em transe Você tão sexo Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara, no pele e na pele Corpos em transe Você tão sexo Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece É o índio Churabinha O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio Ó aí, churabinha Manda pra elas Hoje é obra de xereca Tem tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão Empina pra mim, joga pra mim Dropa, anda bala com copo na mão Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dupla ela a balinha Só pra ela senta com a tchequinha Dupla ela a balinha Só pra ela senta com a tchequinha Eu vou pela balinha Só pra ela senta com a tchequinha Se o velho da balinha Só pra ela senta com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar do que manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Se o velho dá balinha, pela senta com a tchequinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Se o velho dá balinha, só pela senta com a tchequinha Hoje é obra de xereca, tem tudo que nós quer Já sei o jeito certo de arrastar essa mulher E voada garantida pra você jogar o bundão Empina pra mim, joga pra mim, joga pra andar bala com o copo na mão Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Se o velho dá balinha, só pela senta com a tchequinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Se o velho dá balinha, só pela senta com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã, só pra arrastar essa novinha Vou ficar do manhã, só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Se o velho dá balinha, pela senta com a tchequinha Tô pela balinha, só pela senta com a tchequinha Se o velho dá palinha, só pela gente dá pra chequinha O índio faz tendência, nego O índio faz tendência, nego O índio faz tendência, nego